oi rabo oi rabo é tentar ir mais saco né isso isso eu to segurando aqui segura aqui mãe anda a mãe ta segurando aqui só segura o saco só segura o saco não deixa marquinha mesmo graças a Deus meu irmão olha ai olha ai um mazão de espada eita menino a foto ta foto eita ai o caboclo e ai homem beleza separa o curu galera aaaah cura menino vai 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 cuidado cuidado pelo amor de Deus isso o maré teve que chegar é mas não defendia que o maré e o chão não vai morrer o chão assos a Deus que ai chão monte o alô ai chão monte o alô ai para o que tu quiser vai passar no mundo todo vai lá para o São Pedro todo mundo conhece São Pedro ai pô um mazão de espada e eu morri pisei nos dentes dela é filha de espada é escargão de espada